Que as vidas possam ser alcançadas dentro da vida. Irmãos, eu tenho um louvor que é a minha própria história e foi meu primeiro louvor. Eu cantava forró no mundo com 14 anos e o Senhor falou assim pra mim, você vai cantar pra mim. Só fica a promessa e o cumprimento se passaram 16 anos. Nesse meio tempo eu tenho uma doença autoimune e não podia gerar filhos. Hoje eu tenho dois filhos pra glória. Os meus filhos nasceram prematuros, minha filha nasceu de 30 semanas, ficou na UTI e os médicos disseram que ela não passaria de 3 dias de vida. Hoje a minha pérola, ela chama pérola, tem 3 anos. Então Deus me trouxe aqui nessa noite com o meu louvor, que é o cântico de Ana. Porque eu não sei se no meio de nós existe uma rana que está tentando gerar. E às vezes Deus me trouxe como resposta pra tua vida. E eu quero entoar esse louvor que chama, acredite, seu milagre vai chegar. Eu não sei qual é o milagre que você precisa da parte de Deus. Se é uma cura, se é a libertação de um parente, se é a conversão de alguém, ou se é um milagre igual o meu. Eu passei 4 anos pedindo a Deus no filho, chorando nas madrugadas. E hoje eu só posso cantar, acredite, seu milagre vai chegar, porque alguém não chegou. Eu quero te levar a crer que o seu milagre, ele está chegando nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu coração exalta o Senhor A minha fé está No grande eu sou Os meus lábios se cresceram Quero em te clamar Me aleluia A tua salvação E assim como adorou Não há outro como tu Não há outro além de ti Tu és a rocha Da minha proteção Segundo estou Em tuas fortes mãos Escute E só o Senhor é quem nos tira e dá vida Faz descer o Senhor é quem nos tira e dá vida Faz descer a sepultura, mas também te ressuscita Todo poder está em ti Faz descer o Senhor é quem nos tira e faz descer o Senhor é quem nos tira e dá vida Todo poder está em ti Faz descer o Senhor é quem nos tira e dá vida Faz descer o Senhor é quem nos tira e dá vida Faz descer o Senhor é quem nos tira e dá vida Recebido por aí também Te recebo, sim Todo o poder está em ti Faz a história, mãe de filhos Ombro de vida Seu amor e suas lágrimas Não caíram no chão Por Deus foram filhos E acredite, o seu milagre vai chegar E acredite, o seu milagre vai chegar E acredite, o seu milagre vai chegar Você acredita que o seu milagre está chegando nessa noite? Aleluia! Você encontra esse clipe com o Ombro e Contê, essa história no Youtube Jéssica Nunes, acredite, o seu milagre vai chegar E o pastor Lênis falou Você está vivendo tão longe Eu vou deixar você cantar dois louvores E... Irmãos, o meu segundo louvor Foi uma bênção de Deus Eu investi tudo o que eu tinha no primeiro louvor E falei, Senhor Eu não tenho condições de gravar o segundo E eu fui abrir o show do Mato Nascimento O culto do Mato Nascimento Na minha cidade Deus enviou uma profeta na minha casa E ela falou assim Deus manda te dizer Que a providência que você tem clamada Do seu próximo louvor Chega hoje à noite Eu fui lá abrir E o Mato Nascimento Estava cantando E no final do culto ele falou Cadê aquela menina que estava abrindo aqui? Eu me levantei E ele disse assim Eu quero gravar um louvor com você Aleluia Eu vim aqui em campo Aqui não, gente A gente está em São Paulo Eu vim em campo Fui em campo grande No Rio de Janeiro Gravar o Mato Foi na minha cidade Gravar o clipe comigo E logo no segundo louvor Eu tive a chance De gravar com o Mato Nascimento Também você encontra no Youtube Que é um louvor do Mato De 1999 Que chama Quando o Espírito de Deus flui Amém? E ele está fluindo nessa noite Amém? Amém Quando o Espírito de Deus flui Você crê E quando o Espírito de Deus flui Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus flui E quando o Espírito de Deus flui E quando o Espírito de Deus flui E quando o Espírito de Deus flui Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus flui E 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 não há nada igual Que exente o seu calor A sua graça que nos enche de amor E se você modificar O inimigo vai fugir Quando o Espírito de Deus flui É muito simples É muito simples Mas é poderoso Você pode tentar É quando o Espírito de Deus flui E quando o Espírito de Deus flui E quando o Espírito de Deus flui E quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus flui E 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 não há nada igual Que exente o seu calor A sua graça que nos enche de amor Escute E se você glorificar Se você glorificar Se você glorificar Entendi, igreja Se você glorificar O inimigo ele estava vendo retirada Lá de dentro do seu lar Ele estava vendo retirada Na vida daquele filho Daquele marido Daquele parente Porque existe um poder muito grande Quando a gente glorifica o nome de Deus Eu vou repetir, hein? Você vai glorificar Se você glorificar E se você glorificar Se você glorificar O inimigo ele vai fugir Quando o Espírito de Deus flui Aleluia Aleluia E eu agradeço a sua oportunidade Em nome de Jesus Agradeço aos pastores da casa Agradeço ao pastor Gêneson Por essa oportunidade E a sua esposa E muito obrigada, gente Um grande beijo Amém Vamos aplaudir o Senhor Glória Deus abençoe E carmente Nós vamos Irmãos É Chamar aqui o nosso irmão Tiago Gomes E eu queria que você Desse um forte aplauso Ao Senhor Pela vida desse homem O glória Amém 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 Agradeço a todos os pastores Especial pastor Gêneson Amém 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 Vai embora como onda do céu, amando, assim como um com amor E aí escutas quanto eu chamo, me sustentas quando eu amo E dizendo quem eu sou Eu sou Deus Eu sou Deus Quem sou eu, pra ser visto como amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar Quem sou eu, pra que a voz se acalme? E acaba com a tonenta que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou, mas por que tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és Eu sou como um vento passageiro, me aparece e vai embora Como onda do céu, amando, assim como um com amor E aí escutas quanto eu chamo, me sustentas quando eu amo E dizendo quem eu sou Eu sou Deus 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 Eu estou muito feliz Vim da cidade de Osasco Porém sou carioca Mas morando na cidade de Osasco Sou neura, neira psicóloga E sou cantora há 25 anos E eu estou trabalhando Em nome de Deus Com palestras A luz da Bíblia E a luz da ciência Nós temos visto muita depressão Muito suicídio E Deus tem nos usado Através da palavra Através da ciência Para trazer o conhecimento Para esse Brasil O que a Bíblia diz Nós erramos por falta de conhecimento O Deus nos deu Nos impugiu Dessa obra De estar fazendo essa desconstrução Hermônica E muitas vezes nós temos Alguns tipos de problemas Como a depressão Muitas vezes do lado espiritual Então nós estamos aqui também Para adorar o nome do Senhor E nós temos ali no YouTube Vários livros nossos Então hoje nós vamos estar Louvando ao Senhor Com louvor Supernatural Receba de Deus hoje Um milagre da sua vida Receba o supernatural de Deus Muito obrigada pelo carinho Dos irmãos Obrigada pelo pastor Por estarmos aqui Nesta noite Amém Amém Santo é o Senhor Vem Deus em Paris Vem Deus Amém É sobrenatural É sobrenatural É o poder da glória Desfazendo tudo mal É sobrenatural É o poder da glória Desfazendo tudo mal Com louvor O Senhor É e o poder da glória 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 Agora o nome da menina que vai olhar É saudade e bendito Fazerá ser tremendo É o nome Al-Shabai Ele é o Adonai Se te murmurava agora Deus assinou sua memória Os anjos cantam no céu, na terra conta Quem é fiel? É saudade e bendito O poderoso e tremendo É o nome Al-Shabai Ele é o Adonai Se te murmurava agora Deus assinou sua memória Os anjos cantam no céu, na terra conta Quem é fiel? A fidelidade do Senhor é tremenda em nossas vidas A misericórdia do Senhor tem sido grande Para com a igreja aqui nessa sociedade Deus tem guardado e protegido esse Deus Deus tem brindado a igreja Aleluia, glória a Deus Obrigada, Deus É a melhor igreja É sobrenatural É sobrenatural É o poder da glória De estar sendo dovo mal É sobrenatural É o poder da glória É o poder da glória De estar sendo dovo mal É o poder da glória É o poder da glória É o poder da glória Ela não me acha bem Ela é linda quando vai Deixe uma curada agora Dança-se com sua vitória Pois deixa o chão do meu chão Mas ela canta quem é fiel Essa é a vida O poderoso e triste Ela não me acha bem Ela é linda quando vai Deixe uma curada agora Dança-se com sua vitória Pois deixa o chão do meu chão Mas ela canta quem é fiel Levante assim as suas mãos Receba um milagre Ela é santo Ela é santo Ele é santo Ela é santo Ele é santo Ela é santo Ele é santo cantinha de ouro, hein? Deus continue abençoando ricamente e daqui a pouco nós chamamos a irmã novamente irmãos, como eu estava dizendo sobre o nosso querido irmão, pastor Edeukesu Takayama estava falando aqui de uma mensagem que o senhor pregou, que chamava da manjedoura ao trono uma mensagem tremenda que marcou minha vida por muito tempo e é uma honra recebê-lo pelo conosco, obrigado por atender o nosso convite e certamente seremos abençoados pela sua vida aí tem muita bagagem estava vendo a sua história de quando você nasceu, meu Deus são 74 anos de pastor agora estenda a mão aí pastor, põe a mão lá levanta a sua mão e veja o pai do nome que é sobretudo o nome é Deus aquele que oração não tem distância nós anulamos e cancelamos o senhor toda a certa maligna do inimigo não segura ele mas deixa ele ele se mexer em nome de Jesus em nome de Jesus nós abençoamos ele senhor com saúde e levantamos o escudo da fé e apagamos os dádios impanáveis do mal em nome do senhor Jesus a igreja diz amém vamos ficar em pé vamos receber o nome de Deus certo do senhor amém com um aplauso amém para Jesus a paz do senhor meus irmãos amém com certante e quadrante estão esperando de mim só um misericórdia de Deus vamos pastor Luiz Deus abençoe meu é uma namorada não é? tem muitos anos aí Deus abençoe tem 50 anos o Luiz tem quase a minha idade porque eu vou fazer 50 anos para me casar com a igreja patrora patrora Luiz e o João João cadê o João? é o João João evangelista já passou Deus abençoe junto com a igreja Deus abençoe